Vou passar rapidinho aqui e fazer um tour pelo meu quintal sujo, que eu estou planejando para limpar, mas estou com preguiça. A coragem não está dando. Galinhas, aqui tem um pezinho de limão, aqui é um pé de manga, aqui é o coxinho das galinhas, as bananeiras, os porcos, oi meu amor, o que está fazendo aí? Essa aqui é a galinha barraqueira, pensa numa galinha briguenta, o nome dela é barraqueira. Gente, meu quintal está sujo, bagunçado, eu preciso limpar. Esse daqui é o pipo, mini porquinho, tem mais dois porquinhos, mais porco, aqui tem um pé de pé. Quando ele florescer, vou fazer um vídeo dele. Aqui é meus frangos, primeiro. Aqui. Olha lá, os frangos devem ter que tratar dos frangos ainda, tudo sem tratar. Depois eu trago. Aqui é o paçoca. Vem paçoca, vou soltar já o paçoca. Vai, vai para lá. E o paçoca fica preso com essas daqui. Essas daí estavam estrofando as outras galinhas, chocar e prendi elas aí para não estrofar as outras que estão chocando. Montua tudo no ninho, depois eu vou trocar aquela água delas que está feia e aqui é a bagunça. Eu vou limpar. Aí depois, pessoal, eu faço um outro vídeo para vocês verem como que ficou o quintal. aqui tem um pezão de manga. E tem a bagunça. A bagunça é o que mais tem. Aqui tem uma galinha que chocou aqui. Tem que limpar essa bagunça aqui. Aqui é meu matador de frango. Aqui o frango vai vira, então eu vou para fazer mistura. Aqui é meu matadorzinho. Coloca ele aqui, ó. Põe a cabeça dele aqui. E dá tudo certo. Mais prático. Aqui eu tenho essa espadinha de São Jorge, que eu gosto muito dela. Pegada aqui que fica melhor para mim. Olha que linda, gente, que está isso aqui. Show de bola. Oi, paçoca. Depois eu vou levar você lá para comer uma quilerinha, tá? Ali tem mais bagunça. Aqui é um pé de abacate. Deixa eu mostrar as florzinhas. Está tudo cheio de flor. Olha lá, ó. Pegando daqui o quintal inteiro. Porém, bagunçado. Mas é a minha realidade, pessoal. Aqui tem um pé de ameixa. Tá soquinha. Aqui meu pé de jabuticaba. Aqui meu pé de acerola. Olha como que está cheio de florzinha. Logo ele dá acerola. Eu gosto de fazer o suco de acerola. Aqui essas bananeiras que estão feias. Não sei se é por causa do vento. Frio demais. Não sei. Sei que está feia demais. Tem que dar uma ajeitada aqui. Bagunça. Mostrando tudo, gente. Vou mostrar a realidade. Minha vida. Minha vida real. Minha realidade. Aqui tem uma frutinha. Não sei que fruta que é essa. Acho que é jabuticaba. Aqui é limão. Mais limão. Limão. Mais bagunça. Ui. Quase que eu caio. Tropico no pau ali. Bagunça. Essa árvore seca vai ter que cortar. Tirar, limpar. Aqui é o coqueiro. Quer ver o tamanho dele? Enorme. Enorme. Aqui é o outro tamanho. Tamanho. E nesse prego aqui. E esse outro aqui. Pessoal. Eu coloco uma rede. Para me relaxar. Ficar de boa aqui. No meio da natureza. É uma delícia, gente. Tirar um momentinho aqui. Relaxante aqui. Olha que gostoso. Olha. Olha. Muito bom. Mas tem que estar tudo limpinho isso aqui. Porque não para limpo mesmo, gente. Eu já limpei muitas vezes isso aqui. Não para limpo. E aqui é a minha orquídea que eu amarrei aqui, ó. No pé de coqueiro. Olha que linda, gente. Olho de boneca. Tá linda, né? Ai, que amorezinho da mamãe. Achei que ela nem ia se florescer. Nem sabia que estava dando flor aqui, ó. Então, eu venho aqui. Essa lindeza. Aqui tem um pé de bananinha. Banana é o que mais tem aqui. Aqui é outro. Já está dando um caixinho de banana. Aqui é a mamona que nasceu. Vou ter que limpar. Aqui é um pezinho de goiaba. Vou tirar isso aqui. Ai. Vai para lá. Esse pé aqui é pitanga. Eu desconfio que é um pé de pitanga. E ele deu florzinha. Vou mostrar para vocês a florzinha dele, ó. Eu acho que vai dar frutinha. Eu creio que é um pé de pitanga. Porque, na verdade, nem prantei. Ele nasceu aí. Então, é isso aí, pessoal. Minha realidade. Ui. Andar com cuidado aqui. Porque está feio aqui. E... Lá para baixo é outro. E parte do meu quintal. Só que lá eu não vou limpar agora, não. Eu vou fazer o limpo aqui. E aí, pessoal. A hora que eu fazer a limpeza, eu mostro para vocês tudo limpinho. Faço um outro vídeo. Tudo limpinho. Tá bom? Espero que vocês gostem do meu vídeo. Se inscreva aí. Deixa um joinha aqui no meu canal. Se inscreva aqui no meu canal. Tá bom? Meu patinho. Esse é o azulão. O azulão. Os meus frangos estão todos querendo comer, tadinho. Daqui a pouco vou tratar desse. Aqui tem um mangueirãozinho de porco. Aquelas duas ali, tá de cria. Ali é a boneca. E a mimosa. Então, é isso aí. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.